Eu adoro andar no abismo Uma noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios E você é poder de um fugitivo Que cercado pela polícia Me fez envenenar os precipícios Foi paixão a primeira vista Me joguei de um céu arranha Te salvando com minha teia Prazer me chamo de Homem-Aranha Seu herói Hoje o herói aguenta o peso das contas do medo Tudo telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira Pra nina beber Chega de bandido pra prender De bala perdida pra beber Eu tenho uma ideia Você na minha veia De assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu tenho uma ideia Você na minha veia Hoje eu estou em suas mãos Essa sumigena sedução Que me pegou na veia Eu estou na sua veia Nossa, caldei agora, mano Vai estar ficando chique, hein? Sério? Não me engano que a caneta vai gravando só Vai estar ficando bonito, ó Cadê?